E aí amigos do canal tudo bem com vocês como configurar controladores de carga para bateria Life P4 com essa dica que nós vamos trazer hoje essa pequena aulinha você vai ser capaz de configurar qualquer controlador de carga eu disse qualquer não vou ensinar você a configurar controlador a B ou C eu vou ensinar os parâmetros gerais que você vai conseguir configurar qualquer controlador de carga para carregar corretamente o seu banco de baterias Life P4 é isso mesmo nós vamos trazer essa aulinha aí para os amigos quem sabe no futuro a pedido de vocês eu traga com esses mesmos parâmetros de um por um controlador de cada marca é mais conhecida mas com essa aula de hoje você mesmo vai poder configurar qualquer controlador de carga obedecendo as regras corretas e aí com as dicas aqui da gente para manter seu banco de Life P4 carregado saudável e duradouro mas antes vou te pedir se inscrever no canal ativar o Sininho muita gente desnecendo não tá se quiser badalo o importante é que você amigo aí vai lá e se inscrever ativar o Sininho para receber as notificações para quando a gente lançar um vídeo você receber a notificação participar e pedir seu salvo participar do salvo com a galera lá no final do vídeo e sempre aprender gratuitamente aqui no canal assistindo as galerias de vídeo-aulas aí sobre montagem e manutenção de sistema solar off-grid e também participando aí como membro do canal olha plaquinha aí essa aqui placa dobrável monocristalina da imagem tem vídeo aqui aqui no canal vou deixar aqui um videozinho que a gente apresentou essa aqui vai ser o sorteio para os membros do canal quer participar dos sorteios do canal já teve inversor chapéu de couro agora vai ter placa imersa depois outro prêmio aí ó top top das galáxias isso aqui já é top uma placona dessa aí naquela época era uns 800 conto vai membro do canal aí gratuito não vamos mandar pelo correio aí para o endereço do mesmo do canal só atendido aí nos correios aqui dentro do nosso país após a vinheta aulinha completa e não deixe de e aqui ajuda o canal seja membro um picolé por mês 799 se ajuda o canal e fica participando aí dos sorteios aqui do canal vamos para vinheta e após voltar com o ensinamento pois é pessoal vamos lá agora o assunto muitos assim de como é que configura o o MR o novo o o epev 3x extra triron e vários outros o que é que vocês precisam saber aqui a gente não dá o peixinho não dá o peixinho também vem quando o para ajudar os amigos mais importante ensinar pescar da vara ensinar da vara ensinar a pescar que você precisa saber para configurar aí corretamente os parâmetros da sua life P4 os parâmetros do controlador para carregar corretamente a life P4 vamos ver aí qual é a qual é a diferença do carregamento de uma life P4 para uma bateria de chumbo ácido como os amigos já sabe a bateria de chumbo ácido como tem aulas aqui há várias aulas aqui no canal tem estágio de recarga depois de um tempo em determinada tensão tem que baixar essa atenção para aí o seu banco de bateria não estragar fica aí com excesso de corrente uma tensão mais elevada durante muito tempo e danificar e aí a gente tem atenção de recarga e depois ela cai com atenção de flutuação que no chumbo ácido seria o 14.4 volts que aquela tensão dela tá dando aquela equalizada nos vasos é qualizado entre asma mas de certa forma assim nos vasos aí da bateria para que ela absorva bastante corrente depois ela cair para uma tensão estável onde complementa essa carga na life P4 não existe essa diferença essa esses dois estágios de recarga de tensão você vai carregar determinada tensão depois vai reduzir se você fizer isso você pode ou danificar solar e P4 configurando atenção mais elevado e depois baixando para colocar a correta ou você não vai carregar com eficiência sua bateria então na Live P4 o que que a gente tem uma tensão e recarga que a gente já falou aqui que seria a tensão máxima de 3.65 por célula então em um banco de 12 volts que seriam quatro células daria 14.6 não é isso é 14.6 e não banco de oito células um banco de 24 volts daria 29.2 outros se você recarregasse na tensão máxima é recomendável eu não usaria essa tensão máxima o que é que eu recomendaria e aí a gente tem que observar como eu sempre digo o data sheet de cada bateria mas na média usaria até 3.45 volts por célula que daria algo em torno no banco de 12 volts 4 células 13.8 volts e no banco de 24 volts com oito células 27,6 volts e aí entra o pulo do gato como configurar corretamente as Live P4 em qualquer controlador que que você vai ter que observar esses controladores de carga MPPT ou PWM tem os dois níveis de tensão o que que você vai fazer tentar unificar essa tensão configurando aí a tensão de recarga e a tensão de flutuação como a mesma tensão e aí a gente já tem um primeiro problema muitos controladores eles não aceitam que você coloque as duas tensões iguais como o rio stress e o Lepever não aceitam outros também não você tem que ter no mínimo uma diferença o que que a gente faz então para comprar dar uma voltinha nessa trava aí do sistema de alguns controladores você poderia colocar lá vou colocar na no meu banco de 12 volts aqui ó 13.8 vou colocar 13.8 tensão recarga 13.8 na tensão de flutuação se você conseguir seu controlador gravar dessa forma Ok tá configurado ele vai ficar nessa tensão sempre e aí vai carregar corretamente seu banco de bateria Live P4 se for algum controlador que não aceite você vai tentar deixar o mais próximo possível porque tem controlador que se você botar 13.8 3.8 quando for gravar ele vai fazer daí mensagem de erro não aceita que tá o mesmo parâmetro que ele quer uma diferença e aí o que é que você vai fazer vai carregar a primeira tensão de recarga com um pontinho a mais um voltinho a mais uma fração a mais e a tensão de flutuação nos 13.8 isso para o banco de 12 volts se for 24 27.6 se for 48 você dobra entendeu você vai fazer isso você vai enganar o controlador de carga colocando quase a mesma se ele não aceitar a mesma nas duas tensão de recarga e tensão de flutuação você vai configurar para um pontinho a mais na recarga que aí você ao invés de carregar por exemplo a 3,45 você pode colocar botar um pontinho a mais vai entrar aí 3,5 vai dar esse um volte a mais um pouquinho a mais depois de um tempo ele vai cair para os 13.8 vai ficar na tensão ideal de recargar os 3.45 de forma eficiente aí vale para todos a questão que vai mudar de menu então essa parte de menu vou fazer fazer um vídeo mostrando um controlador por controlador como é que configura mas com esses parâmetros que eu trouxe aqui para vocês vocês conseguem configurar qualquer controlador de carga para Life P4 sem risco vai ter aí um outro vídeo sobre o assunto com uma dica bom se você assistiu até aqui você já vai ficar esperando esse vídeo com a dica bônus mas com esses parâmetros você consegue configurar qualquer controlador MPPT PWM unificando as tensões nos controladores que permitirem ou botando bem próxima quase igual nos que não aceitarem a mesma programação e com isso garantar vida útil saudável aí o vídeo das suas baterias do seu banco banco Life P4 como eu disse no canal tem que durar muito eu disse no mínimo falei aí se conseguisse segurar aí no mínimo na pior das hipóteses 6 anos já valia a pena aí nosso amigo Prio rapaz tem que durar mais do que 6 é isso mesmo amigo Prio o ideal 8 10 anos eu tô falando na pior das hipóteses imagine antes se o cara faz as cagadas aí configura como estão ensinando aí e os bicho da bateria começa a inchar aí olha que dinheirão jogado no lixo falando aí na Live P4 deu uma visitada aí o pessoal sempre pergunta é seguro comprar no AliExpress as bateria Live P4 é na loja correta vendedor correto é deu uma visitada aqui ó no link que eu vou deixar na descrição do vídeo da Live P4 105A de 50 amperes aí loja oficial que todo mundo compra e recebe direitinho vários vídeos no canal recebendo com preços aí e desconto sempre aqui no canal dá uma conferida na descrição do vídeo onde é a descrição do vídeo na aqui embaixo do vídeo tem a setinha ver mais aí você vê tem uma lista completa que eu sempre deixei para montagem de off-grid os inversores estoque no Brasil controlador de cargos disjuntor DC DPS deixo tudo arrumadinho aí só para você clicar visitar comprar com desconto recebendo aí e ainda dividindo em 12 vezes no cartão muitas vezes é 6 vezes sem juros e quando tem juros aí é bem pouquinho é questão às vezes você vai comprar um negócio de mil conto aumenta 10 reais se dividir em 12 vezes porque o juro do AliExpress no cartão é muito bom você divide em 6 sem juros e às vezes em 12 a gente aumenta 10 conta mais então vale muito a pena aproveitar o desconto e a listinha organizada que a gente aí deixa na descrição do vídeo beleza chegou chegou meu povo um salvezinho aí para quem tá aí com saudade do o sal acho que eu tô saudade do sal não será ainda quero agora meu povo acordar olha e merda só não derruba que essa aqui vai ser para o membro fortudo sem rádio monocristalina e vai para o membro do canal grande abraço aí para o nosso amigo Franco o Inca na de Alvorada do Rio Grande do Sul nosso amigo Sérgio Guiari quem vai em Fondônia grande abraço amigo nosso amigo André do Rio de Janeiro grande abraço amigo André nosso amigo Valdeci Marques e Apucarana no Paraná chega olha a dupla aqui ó carrinho solar nunca mais botei o bichinho no sol nada não vai pegar muito sol viu nosso amigo José Carlos Lopes de Oliveira lá de Juiz de Fora Minas Gerais cheio abraço nosso amigo Rogério Parmigiani lá de Capitão Leão das Marques de onde para a grande abraço a todos os amigos não esquece aí gente dá uma clicadinha aqui no vídeo tem uns card aí que eu deixo você pode dar umas clicada no card para assistir durante o vídeo vai passando vai aparecendo as caixinhas em cima você clica e já abriu taba aí são vídeos e aqui no final destes dois vídeos um para assistir relembrar um vídeo aula um vídeo importante esqueça não clica 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 clica